Última rodada da primeira fase com o confronto Pato Futsal e Acel de Chopinzinho no Dolivar Lavarda. Equipes que fizeram a final do campeonato no ano passado. Na fase atual, o Pato brigando pela liderança e o Chopinzinho tentando a classificação. O jogo foi equilibrado no início, mas o Pato saiu na frente após o escanteio, bola que parecia perdida, mas Daniel deu o bote certeiro e depois a assistência para Dudu, 1x0 Pato. Johnny arriscou de longe, Marco Tullo pegou e na sobra Max mandou de longe, acertando o gol do Pato 1x1. Ainda no primeiro tempo, Dudu perdeu a bola, mas não desistiu e conseguiu recuperar. Depois, toque preciso, 2x1 Pato no primeiro tempo. Na segunda etapa, a G escapou pela direita e confirmou a lei do ex, 2x2. O Pato teve um pênalti cobrado por Tom, chute forte no ângulo, 3x2. Mas a Acel foi buscar um empate, Sol Sales rolou para Emerson, 3x3. Na reta final de jogo, Dudu cobrou esse tiro livre, certeiro. Terceiro gol do craque do jogo. O Pato teve essa chance com Luiz Fernando, mas ele perdeu embaixo no gol. Mas logo depois, Zé Marques roubou a bola e tabelou com Neguinho, que deu o passe preciso. Zé Marques completou. Final de jogo, Pato futsal 5 a Acel 3. Após toda a rodada, o Pato confirmou a primeira posição. O Chopinzinho fechou em décimo segundo. Os quatro primeiros avançam direto para as quartas de final. Os quatro últimos jogam o quadrangular do rebaixamento. De quinto a décimo segundo, jogam a fase de oitavas de final, que ficaram assim. Cascavel contra o Chopinzinho, Marreco e São Miguel, Operário de Laranjeiras e Foz, Toledo e Aema de Mariópolis. Vamos lá.